Mais uma medalha de ouro para o Brasil, nesta sexta-feira, Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na canoagem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, vencendo a final com uma grande vantagem para o segundo colocado. Mas antes de começar não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Depois de duas pratas e um bronze em 2016 no Rio de Janeiro, o brasileiro não escondeu a felicidade ao subir no lugar mais alto do pódio dessa vez. Isaquias ainda revelou que estava preocupado com as condições climáticas antes da prova, já que o vento não estava forte no canal. Esta foi a quarta medalha olímpica na carreira do brasileiro, que completou a prova em quatro minutos, seguido pelo chinês Ao Liu, que ficou com a prata, e o moldável Sergei Tanoshi, que foi bronze. Em 2016, nos Jogos de Rio de Janeiro, Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata, na mesma edição, o brasileiro também levou o bronze na canoagem. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal até o próximo vídeo.